Ah, véi, como se Rockstar fosse eles que tivessem inventado, pelo amor de Deus, véi, como assim, literalmente Rockstar, mano, aço do rock, véi, como assim, véi, os caras tão muito na noia, véi, muito drogado, véi, eu tava lendo a respeito, eu tava incrédulo, mano, não, a Take-Two tá muito pior que a Nintendo, mano.